Segundo jogo aqui, temos Sona Fofoqueira, que vai de Sona, obviamente, contra Comunívia, que vai de Anívia, Comunívia, Anívia, Tropa do Ovo e a Tropa da Família Fofoqueira. Vou liberar o spam aí no chat, tá bom? Vou liberar o spam aí no chat, vamos ver quem tem mais impacto. Opa, pera aí. Valeu pelo donate, Sona Fofoqueira, tá liberado o spam completamente aí, mano. Inclusive, vou fazer a votação aqui agora antes da gente iniciar a conversa com elas. Quem vence? Vamos ver qual família aqui tá mais impactante. Quem vence? Comunívia, Tropa do Ovo, Sona Fofoqueira, Família Fofoqueira. Bota só o Família aqui que não tem espaço. Vocês têm um minuto pra votar, vamos ver aí. E aí, quem você acha que vence ali? Tem até a tropa, a galera acha que a tropa do Ninho tá no impacto ali também, mano. Cara, eu como imparcial e como você sempre diz que a gente sempre tem que votar no Davi contra Golias, eu acho que a Sona Fofoqueira vai nos surpreender ali com a sua Sona. Sim, a gente vê aquela disputa de Monochampion, né? Pelo menos pelo nome nela, imagino que seja uma disputa de Anívia com o Sona. Eu sempre tô do lado da Sona nessas disputas, afinal, Sona é Sona e Sona é maravilhosa, todas lindas. Rapaz, não consigo ver o Incondition aí pra Sona, mas vamos ali conversar com ela então. Vamos ver ali, ela tá indo como agora, como o Davi, né? Comunívia, tá com 75%. A tropa do Ninho não tá permitindo a gente saber se é a tropa do Ovo ou a tropa da Família Fofoqueira, cara. O chat da Anívia tá em peso aqui, mano. Ih, rapaz, quando ela jogar então lascou, hein? Bora lá começar então com a Sona. Bora lá. Boa tarde, Sona Fofoqueira. Fala tu. Ô, Sona, tu já pegou uma das favoritas, hein? E aí, cara? Como que vai ser isso aí? Tô tranquila, velho. Tô comendo, tô preparada e é isso aí. Representar a mudinha, pô. Então bora lá, Sona. Acabando é que a gente volta então, a gente divulga suas redes sociais e bate um papo com você. Fechou? Isso, valeu. E eu que agradeço. Comunívia? 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 Obrigado pelas palavras, Comunívia. Sempre uma mulher de poucas palavras. Boa sorte na sua competição. Então tá aí pra vocês, rapaziada. Novamente aí, muitas palavras da Comunívia, né? É apenas agradecer a Lari, por ser uma pessoa aqui, né? Bem expressiva, né? Então é isso aí, mano. Bora de jogo aqui. Comunívia contra Sona. Sona contra Comunívia. Fala pra nós, Rudzeira. A impressão minha é que a Comunívia tá com o áudio bugado. Não, não. Ela realmente é uma pessoa de poucas palavras. É, não gosta muito. Mas falou pouco, mas falou bonito, né, Rudzeira? Tá bem confiante. Comunívia? Não, ela tá bem confiante. Eu senti ali pelo áudio meio, né, alterado da voz dela. Ela tá bem confiante aí, né? Tem que mostrar serviço, né, Rudzeira? Perdeu a última... Opa, tivemos um donate aqui, hein? Eita, aí sim, hein? Rapaziada aí, ó. Eu acho que é esse donate mínimo. Eu acho que é esse donate mínimo, é filho que é o Dona Tarduninho real pra mandar mais mensagens. Eu acredito que a intenção aqui do X1 Feminino é mostrar que as meninas também predominam aqui. Tu somente e apenas... Então, obrigado, Matheusinho, pelo donate, cara. Vamos ver, então, aí, se vai dar ela mesmo. Matheusinho, não dá pra baixar o donate, não, cara. Porque se eu botar o donate a R$1, R$0, R$0,85 você vai comprar e pau, cara. Aí tu me quebra, né? Não tem como, né? Mas, enfim, mano. Rapaziada, continue mandando donate, cara. Ainda bem que eles não descobriram que dá pra comprar bits por R$6,50. Eles podem mandar de R$10 em R$10, mano. Verdade, velho. É que aí, nossa, tá boa, velho. Se os meus dias pensassem um pouquinho, eu tava fodido, mano. Continuem mandando donate e aparelho que os bits estão bugados, hein? Vale o personagem masculino no X1? Não. Tendo as mulheres lindas representando a força das mulheres no LOL. Inclusive... Como diria a Comunivia? Comunivia. Pof. Perdeu. Boa sorte, menina... Ah, tá. Pô, como assim? A Sona Folk não mandou as Boa Sorte, meninas. Era pra quem? Era pra Comunivia? Não, pra Comunivia eu também sou. Não. Bora lá, então, rapaziada. A Comunivia vindo aqui de Flash, Ignite, Electrocute e Feitiçaria. Deve estar usando o manto de Nimos ali na Feitiçaria. E a Sona Fofoqueira vindo de Exaust e Flash. O que você achou desses feitiços aí, ô? O que você achou desses feitiços aí, ô? O que você achou? Ô, mas a Sona tá de colheita. Colheita, poxa, o X1 é uma boa, o que você achou? O que você achou? Porque é um especialista em X1, mano. É a primeira vez que eu vejo, hein? É, eu acredito ali que ela vai tentar procar isso aí, ali pra um level 6. Provavelmente dá um super all-in aí. Mas eu acredito que o... Encaixa com mais dano do que a colheita. É isso, ela é trocutária, ela encaixa mais dano no early game. Acredito que isso é uma runa aí que ela talvez não pensou muito, ou tem alguma coisa secreta. Talvez levar esse jogo pra depois do 6. A gente provavelmente levar esse jogo pro 100 farm e dar um all-in ali nos 90. Mas pra colheita funcionar assim, teria que levar o game pra pelo menos uns 30 minutos. Porque a colheita com zero almas estacadas, né? Não vai encaixar muito dano. É verdade. Ali ela já perdeu um minion pra pokear ali. Ficou um nível também. Ficou um minion. Não, farmou um minion. O minion tá 100% no farm. Focadast fez o treino do Goku lá, né? A Sona tá batendo. Tá batendo essa Sona. Só não pode esquecer do auto-ataque. Mas concluindo ali, vou dizer... Opa! Calma aí. Nossa! Senhora! O Eletro Cote. Procou. Concluindo aí, Rudizeira. Os feitinhos ali. O que você achou do Ignite e da Comunivia? Correto? Cara, eu achei correto. Achei bom pra cortar essa cura dela ali após o X1. E também existe essa barreira que ela tá esperando ali. A Sona Fofoqueira de tomar um all-in. E ganhar ali, provavelmente, no sustain. Na vida dela ali, né? Dar umas curinhas a mais. Apesar dela tomar esse dano, ela já upou um W ali, deu uma curada com... Opa, opa! Meu Deus, muito dano. Opa, barreira. Perfeito. Por favor, não, mano. Chique, muito obrigado pelo seu... Opa, meu Deus. Opa, pegou! Meu Deus! Meu Deus do céu! Comunivia! Comunivia! Meus amigos! Vamos ali bater um papo, então, com a Sona Fofoqueira primeiro e depois com a Comunivia. Sona Fofoqueira foi por muito pouco. O que que foi isso? Meu cu que essa porra pegou, mano. Meu Deus, foi muito longe, Sona. Eu já tava longe, eu já tava lá em Narnia. Eu já tava lá em Narnia, tu já tinha ido, tu já tava ali com o Peter Pan, cara. Que loucura. Esse sacanagem, velho. Quem é mentiroso, quem é mentiroso. Não foi, pois é, velho. Agora eu descobri porque que ela é irmã na nível, pô. Tá a busca do Fox aí, ó. Tá mais tranquilo. Agora, Sona, independente de qualquer coisa, foi o bom duelo. Eu pensei que por um segundo. Eu tava bem sempre, a gente tava até comentando lá, quando a gente tava na sala conversando, eu falei assim, eu sou vegana, se eu perder eu vou falar que sou vegana, eu não como ovo, pô. Aí não posso matar. Aí, ó, faz sentido. Sentiu? Mas, ó, já tá preparada, já. Aí, ó. Suana, fala aqui que ela segue a risca, a... Como é o nome, gente? A filosofia de vida dela ali, o Chegão. É. Suana, fala um pouquinho pra mim aí, por questão das suas lives. Pra galera que quiser ver essa soninha aí. Essa soninha, ela joga midi também? A sua sona super, a sona onde tiver? Não, a sua sona é muito forte. Fica aí, midi. Eu sou mono-sona numa conta, mono-master na outra. E é isso, cara. Eu faço live todos os dias, de segunda a sábado, às 23 horas aqui na Twitch. Também faço tutoriais aí de jogar de sona. Ano passado fui top sona BRC, anotou afundada pra caralho. Se foda, eu quero mais ligar esse pessoal do que eu não. Tô com raiva. Mas tô aí ajudando a galera que quer aprimorar o boneco aí, né? Tô com um meta aí, favorecido aí pra sona. Sonilux aí, quem quiser aprender também tem vídeo no meu canal. E é isso, parça. Então, Sonia, eu vou deixar suas redes sociais cabana que eu vou passar ali no chat pra rapaziada. E vou botar também no YouTube. Fala, Rudi. Eu só tenho uma dúvida aqui. Isso na sua foto do Discord é um cosplay de sona ou não? Não, sou eu. Não, mas o cabelo foi inspirado, alguma coisa ou não, né? O meu cabelo foi falta de dinheiro e violeta genciana na farmácia. É isso. Sério? Mas você tava tão lindo. Que bobeira. Sim, sim, pois é. Por acaso ficou um azul bem próximo do da Sônia e eu achei bem legal, mas... Foi por acaso mesmo. Da hora. Pode continuar, Chico. Perdão. Sônia, você começa lá em 23 horas, você vai até qual horário? Vou embora. Geralmente até às 5, mas ultimamente eu tenho passado porque eu tô no hype. Não, perfeito, então. Então, parabéns, Sônia, de qualquer forma. Tá bom? Vou deixar pra todos os redes sociais aí. Obrigado por ter participado. Poxa, obrigado pela oportunidade aí. E, gente, eu amo a Comunívia, tá? Só pra constar, a gente tava morrendo de rir lá dentro. Mas não entregou não, né? Não, não. Não vai de boa. Pensei que você tinha entregado o jogo. Sei nem como é que vem esse X1 de sonda. Eu sei nem ter partida. X1, não sei. Perfeito, então, Sônia Fofoqueira, muito obrigado aí. E boas sugestões aos próximos. Valeu. Valeu, valeu. Comunívia? Oiê. Ah, opa, falou. Pensei que ia soltar só um Comunívia. Já tava parando pra sair, cara. Ó, beijo é por reforjado o X1 para nós. Ah, eu tinha esse tique aí, ó, Comunívia. O cara já me deu um vintão aí. Eu deposito aquele nosso combinado do LZ. Ah, é o cara que fica dando do dente no vintão. Comunívia na final. O cara tá na pegada. Eu espero que você chegue na final aí pro nosso bem, né? Porque, basicamente, ele já pagou aqui o RP da competição, cara. Então, se você chegar na final aí, se Deus quiser, eu acho que eu saio com uma Ferrari hoje. Então, Comunívia, por favor, vamos focar aí, beleza? Ficar tranquilinha pra dar tudo certo. Jogou muito ali. Você esperava que lá foi um predict, Comunívia? Não foi impressão minha. Por quê? Aquele que é na zona. Ah, era óbvio que ela ia flechar. Ah, então foi um predict aquilo ali? Foi mecânica? Eu não achei que ia acertar, mas pegou no Max Range. Então, tá bom. Bem que é bem, né? Perfeito. Comunívia, você faz live em qual horário? Você usa qual rede social pra divulgar? Você faz live ou não faz? Eu faço live todos os dias, às 15 horas menos, às terças e quintas. E eu também sou o arroba Comunívia em tudo, então, né? Qualquer lugar que você pesquisar, Instagram, TT, você vai achar. Ah, não sei bem mais o que falar. Não, perfeito, então. Boa sorte aí nos próximos jogos. E é isso aí, Comunívia. É, agradecer aí a tropa do ovo. Amo vocês, hein? Beijo. Aí, posso mandar um... Um salve do Kenan pra você, Chigão? Não. Então é isso aí, rapaziada. Não, brincadeira. Pode, pode. Manda aí. Pode, pode. Só pra ficar legal no clipe. Fala. Salve. Meu Deus, o rapaz da mãe tá ruim. Calma aí. Faz de novo, faz de novo. Uma morte silenciosa. Salve, Chigão. Eu vi você imitando no clipe que você é no Zona do Manta. E você imitando. Você imitando o Kenan e você imitava outra coisa, se não me engano. Ou era o Kenan duas vezes? Ah, dá pra mandar a Lulu também, então? Mas a Lulu não é muito boa, tá? Ah, mas o Kenan também não. É verdade. Não, tá só brincadeira. Ficou bom, ficou bom. Só pra dar aquela tirada legal. Eu mandei a Luluzinha pra nós. Tinha uma risadinha. Deve resolver o problema. Caralho, muito bom, velho. Ficou bom, ficou bom. Ficou muito bom. Calma, Nívia. E aquela treta com o Pemairi lá, porque saiu até no Zona do Motley, Chigão. Você viu aquilo? Você não virou. Não, meu irmão. Até no Zona do Motley, depois você vê, velho. Depois eu quero ver também, então. Aí, Rudi, é du? Que du, cara? Eu não vou lá. O Pemairi não te tá olhando? O dinheiro do Boca tá rendendo. Não, não. Valeu. Valeu. Sei, sei, sei. Depois abri o LOL aí. Valeu, Comunívia. Boa sorte aí nas próximas partidas. Valeu, mano. Tamo junto, pô. Chigão, muito obrigado pelo Sônia do Leite. Tamo junto. Então é isso aí, rapaz.